Sem você eu não teria Contigo algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor por mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor por mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Sem você eu não teria Eu te volto para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor por mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor por mim se faz E não pode acabar E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Poderá Poderá dizer Sucesso em todo o Brasil Sem a farra do piseirão Viva Chega junto papai O que houve entre nós dois